Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Onde está totalmente bugada, serve para nova geração, velha geração, PC, todos os lugares. Então você vai vir aqui nesta loja de Los Santos, aquela próxima daquele apartamento do Glitch, certo? E você vai ter que ficar correndo aqui, galera, correndo aqui até uma hora que vai dar certo. Você vai ficar apertando o X aqui, você vai ver que vai ficar bugando aqui, no caso do Playstation 4, vai dar uma bugada, você vai ficar correndo aqui, certo? Um certo tempo, até você bugar aqui. Ah, eita porra, buguei rapidão aí, quase que eu caí. Como vocês podem ver, ó, está tudo aqui, deixa eu ver se dá para ir para o limbo aqui, porque eu não conheço ainda, certo? Então dá para você chamar a atenção da polícia e ganhar aí um RP considerável, olha lá. Está passando, também está destruindo o carro ali, ó, bomba. Já vamos chamar aqui a atenção da polícia e aqui eu acho que dá para você andar até um certo ponto, certo, galera? Então vamos lá, olha aqui, uma localização muito foda. Olha lá, já estamos dando, eita, olha lá, está vendo? Cai ali, ó, neste momento aqui eu caí no limbo. Então eu vou voltar lá para que vocês possam ver. Pegamos a polícia ali, então não dá para ficar andando, olha lá, acertando a fumacinha do comando, moleque. Solta esse paraquedas logo, é isso, boa. Nossa, acho que eu ganhei minha menina fora, minha menina é live. Beleza, como vocês viram ali, ó, já estou com a polícia aqui e não dá para andar todo o perímetro, está mandando demais ali. Então você tem que andar sempre pelas bordinhas ali, vamos ver aqui se a gente consegue entrar de novo antes que a polícia venha acabar me matando. Eu tenho que dar um corte de novo, você vai vir aqui, ó, e vai ficar correndo. Aí, consegui de novo, galera, e a polícia foi até embora aqui, ó, para ficar mais fácil você vem aqui, cadê? Pera aí, anda. Uma balaça ali já era. Você pode andar por aqui, ó, se você quiser ter um pouco mais de perímetro para andar, você anda por aqui. Você vai estar no limite aí da ponte aí, ó, então você tem que ficar ligeiro para você não cair aí no limbo, porque tem um limbo limbo aí, bacaninha, então fica aqui atrás, chover. Aqui atrás seria um pouco mais de segurança para você poder usar aí o seu local secreto. Então, galera, se você gostou, deixe seu like, se você gostou, me engano, me engano, me engano, me engano, me inscrito no canal, me engano, 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 me engano. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição, certo? É para você fazer uma gazarra monstra aqui, metendo um bolinho em todo mundo, chamando a atenção da polícia E fazendo aí um AOE danado, certo? Então é mais uma loucara dessa secreta Mais um outbreak aí, mais uma falha A Cautidata aí descolada pra vocês aí no GTA Lembrando galera que nós estamos aí com o Bonde dos Mintons É isso mesmo, o Bonde dos Mintons Então se caso você quiser usar a hashtag aí no Twitter Hashtag BDM do Bonde dos Mintons Nós vamos fazer vários eventos juntos aqui, certo? A família se uniu pra ficar mais pesada ainda O Bonde pesadão Só os monstros na parada Então não esquece de passar no canal dos caras que estão aí na descrição Dá aquela bela olhada lá, gostando, se inscreve Eu acho difícil você não conhecer Que realmente o Bonde dos Mintons só tem os mitos foda, moleque Aí vocês vão perguntar, mas por que o Bonde dos Mintons? É uma sátira aos caras do Sam, dos meninos? Não, é uma brincadeira que foi feita E aí o cara fala que ele era um mito Ele falou que era um Mindo, um Mentos E aí daquela bala Mentos Acabou ficando aí, Bonde dos Mintons Então é isso galera, valeu Desde já, muito obrigado a todos Curtiu o vídeo, até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas ruas, boas, gostosas e gordas E aí Um forte abraço Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau